Olá pessoal, hoje no canal eu vou estar respondendo mais uma tag. Como assim Cristina? É gente, mais uma tag. Existem muitas tags aqui no canal, várias meninas reproduzem muitas tags e eu sempre acabo pegando uma que eu gosto. E essa tag foi criada, a criadora foi a Bianca Oliveira e chama-se Espelho Espelho Meu. São 16 perguntas que eu vou estar respondendo. Eu gostei bastante, assim, mais sobre mim, que vocês vão estar sabendo um pouco de coisas que eu gosto, como eu gostaria. Então se vocês querem saber das minhas respostas, continue aqui assistindo. Vamos à primeira pergunta. 1. Você gosta do seu nome? Gosto. Eu acho bonito o meu nome. E eu não tenho nada contra não. Cristina. Soa bem. Número 2. Gostaria de ser mais velha ou mais nova? Eu, na casa dos 30, que eu não tenho, né, que eu estou na casa dos 30, hoje eu gostaria de ser mais nova. Gostaria de ter lá meus 20 anos. Novamente. Número 3. Você queria ter nascido morena, loira, ruiva, negra ou mulata? Gente, eu queria Ah não, da cor Essa cor que eu tenho mesmo Morena Essa cor de tom de pele É meio amarelado, né? Não é nem morena Não, eu gostaria sim Se for pra ter uma ou outra opção Poderia ser loira Acho bonita aquela pele bem branquinha Que é cabelo loirinho Pergunta de número 4 Enquanto a cor dos seus olhos Azuis, castanhos, verdes ou pretos? Aí eu queria muito sim Ter olhos azuis Acho lindo o olho azul Nossa, sonho Pergunta 5 Seu cabelo é natural ou tingido? Meu cabelo é tingido Vocês já podem ver nos outros vídeos Meu cabelo é tingido, sempre pinto o cabelo Gostaria de... Número 6 Gostaria de ser mais alta ou mais baixa? Eu queria ter Alguns centímetros a mais Eu tenho 1,63m Eu gostaria de ter pelo menos 1,65m Um pouquinho só a mais Pergunta 7 Gostaria de ser mais magra ou incorporada? Eu gostaria de ser mais incorporada Ter mais coxas Sabe? Mais bumbum Eu queria ser mais incorporada 8 Você é mais menininha ou desencanada? Eu me sinto mais menininha Sou muito infantil Gosto de coisas mais para menininha Sabe? As coisas de fazer assim Rosinha Coisas mais delicadinhas Enfeites Eu acho que sou mais menininha 9 Você prefere usar calça jeans ou short jeans? Depende Quando Da estação Da ocasião Às vezes quando está muito quente Sempre bom um short Quando é mais frio Calça Vestido Número 10 Vestido ou saia? Eu prefiro vestido Gosto muito de vestido 11 Macacão ou loja de neiga? Macacão 12 Prefere usar sapatilhas e saltos Ou tênis e chinelos? Essa também depende Porque se eu vou para uma festa Em casamento Eu gosto mais de usar saltos Se é a trabalho Eu já gosto de usar tênis E isso depende muito da ocasião Agora 13 Você compra mais produtos de maquiagem E cosméticos Ou roupas e acessórios? Atualmente Eu tenho comprado mais maquiagem Do que roupa e acessórios Tenho me aprofundado mais Tenho gostado muito Desse universo Desse mundo aqui de maquiagem Então tenho comprado bem Bem mais 14 Você se arruma Mais para o dia Mais para o dia Tarde ou noite? Eu me arrumo mais para a noite Geralmente aos fins de semana Quando eu vou sair Aí que eu me arrumo mais E quando estou aqui Para gravar os vídeos Aí Aí é durante o dia Qual a celebridade Que você gostaria de ser? Nossa Uma celebridade Aí uma mulher Que eu acho muito bonita Desde criança Sempre gostei Acho ela linda Que eu gostaria de ser A Cláudia Raia Achei ela linda Maravilhosa É 16 Se define em 3 palavras Olha É uma coisa difícil A gente falar da gente mesma De si próprio Mas 3 coisas assim Que Eu posso Que eu me acho Eu Aqui nos vídeos E perco As pessoas Sempre dizem Nos vídeos Que eu sou calma Eu sou determinada Eu sou bastante determinada No que eu quero Faço Sabe? E Corro atrás E Amiga Amiga Quando eu faço amizade Eu gosto de acompanhar Gosto de estar ali presente Independente dos momentos Bons ou ruins Isso assim Então meninas Essa foi a tag Espero espelho meu São 16 perguntinhas Quem quiser responder Se sinta Tá guiada A estar respondendo Essa tag Que foi muito boa Onde vocês Me conheceram Um pouquinho mais Então Fiquem com Deus Um super beijo Pra vocês Tá? Se inscrevam aqui no canal Dê um joinha Então Tchau, tchau